Pessoas queridas do meu coração, eu estou hoje com o Friday Night Madness, que é o Friday Night Funk que vai trazer o universo de Madness Combat, né, com os outros personagens e tal. E já tem um bonequinho aqui pra nós jogar, que é o Grunt, e vamos dar uma olhada na semana dele, né, principalmente que vai envolver o universo Madness e tudo mais, então o pessoal tá fazendo uns negócios muito loucos. Vamos lá povo, mas antes de nós virmos, já deixa o gostei, inscreve no canal, ativa o sino, se não perder mais nada que tá acontecendo aqui, são dois vídeos novos todos os dias, vocês não vão se arrepender. Vamos lá povo, até viu que já tá, né, todo mundo com esse risquinho na terra e tudo mais, obrigado, né, ó, galera, tudo que fez o mod aí. Vamos dar uma olhada nesse trem louco, olha lá, Story Mode, tum, 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 ó, Semana Zero, Chicken Dance e Grunt, Redeemer e Gunshots. Meu Deus, vamos ver, eu acho que é Chicken Dance da Flag, se der Flag eu vou ter que alterar ela aí, mas vamos ver o que tá acontecendo aqui. Onde a gente tá? A gente tá em outro universo, com um rosto estranho. Você ainda é bonita, minha... Olha, 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 esse é realmente o lugar conveniente pra ter um boombox, né, vamos aquecer então, já que a gente tá aqui. O que que você acha? 3, 2, 1, go! Meu Deus! E aí E aí Meu Deus do Céu! Tem que ter um tutorialzinho, agora vamo lá então, agora versus Grunt, que é os bonequinhos de Madness que fica toda hora aparecendo, vamo lá, ei, seu merdinha, cê roubou minha caixa de som! Bibi Scamera, happy metal, o que, o que cê tá falando de batalha, é, a gente perdeu, né, a gente sabe, né, a gente só quer fazer o nosso melhor, cara, por favor, por favor, pra gente, mais isso, tá bom, faça o pior seus ladrões, vambora! 1, 2, 1, go! 1, 2, 1, go! 1, 2, 1, go! 1, go! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Ba-balimê. Da hora! Da hora pra caramba! Ah lá, óh, óh, o som louco! Ué! Nada mais, agora me devolve o meu som! Esquibe-brelhe! Mais! Sim, mais! Ah, seus merdinhas! Então, peguem isso! Three, two, one, four! Tchau, galera! Se inscreva no canal. 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 O que que aconteceu? O que que foi isto? O que que foi isto? Bom, pessoal, esse é o VOD vs Madness, vai ter mais coisas, o pessoal tá fazendo uns negócios muito loucos e eu vou trazer. Pessoal, espero que vocês tenham gostado, deixem aí nos comentários as coisas loucas que vocês gostariam de ver aqui no canal, podem mandar modos, coisas, assuntos, o que vocês quiserem que a gente tem que tá dando uma olhada. Muito obrigado, pessoal, já deixa o gostei, inscreve no canal, ativa o sino, vocês não perderam mais nada acontecendo que eu mostro aqui, são dois vídeos novos todos os dias, vocês não vão se arrepender. Muito obrigado, pessoas, por não sempre me despeço de vocês e até a próxima.